Beleza, galera? No último dia, 31 de março, foi lançado o documentário produzido pelo Brasil Paralelo sobre o 31 de março de 1964, dando uma explanada a respeito do pré-regime militar brasileiro e do regime militar brasileiro em si. E agora eu vou falar um pouco a respeito dele. O que eu achei? Se você não assistiu, assista lá, tem quase duas horas aí de documentário. Muito interessante, muitos dados a respeito do regime militar, muitos dados que ficaram escondidos aí até certo tempo, muitos dados de serviços de inteligência comunistas, tanto da Tchecoslováquia quanto da União Soviética, enfim, de Cuba. Vários documentos importantes e um panorama geral aí sobre o assunto. Agora, o que eu discordo foi a intenção deles passarem que o AI-5 não tinha necessidade desse ato institucional aí. O que eu achei? Eu achei que eles seguiram um pouco a linha do Marco Antônio Vila, no livro que ele escreveu sobre, no livro que ele escreveu aqui, Ditadura à Brasileira. Na cabeça do Vila, a ditadura militar brasileira, ela só foi, só existiu de 69 a 79, seriam aí 10 anos de ditadura no caso, né? Ele fala que ela foi inaugurada com a instituição do AI-5 e terminou com a lei da Anistia em 79. Mais ou menos o que o Brasil Paralelo tentou transpassar ali também. Mas essa não é a minha opinião. A minha opinião a respeito foi que o AI-5 era muito necessário, sim. Engraçado que em determinado momento eles falam que os militares assumiram o poder em 64, dando a entender que foi necessário a intervenção dele, mas que a ideia era só terminar o mandato do João Goulart. E aí, com o término do João Goulart, novas eleições, entraria um novo presidente, e aí tudo certo, os militares abandonariam. Só que o problema é o seguinte, meu camarada. O próprio documentário você vê que as intenções de tomada do poder pelos comunistas no Brasil estavam se avolumando. Pra você ter uma ideia, no início da década de 70 ali é quando os grupos guerrilheiros, armados, terroristas no Brasil mais atuaram. Então, não teria fundamento o general Castelo Branco, por exemplo, que foi o primeiro presidente militar, ele ter assumido em 64, só até o término do mandato do João Goulart, novas eleições, novo presidente, não ia mudar nada. Provavelmente eles teriam conseguido o seu intento de tomar o poder, sim. Então, a ação dos militares foi excepcional e foi cirúrgica. Eles evitaram o golpe comunista, se manteram no poder enquanto foi necessário, dizimaram os focos guerrilheiros no Brasil, os terroristas, e depois quando viram que dava pra passar, foram passando de volta os poderes para os civis. Na minha opinião, o maior erro do regime militar, o maior de todos os erros, foi ter aplicado, ter sancionado, promulgado a lei da anistia. Pra mim, a lei da anistia foi um tiro no pé gigantesco. Pelo seguinte motivo, se você tá perseguindo, punindo terroristas que comprovadamente fizeram atos terroristas, fizeram justiçamentos, fizeram execuções, fizeram roubos, fizeram sequestros, se em 79 você chega e fala assim, ó, os atos deles estão perdoados e o nosso também, tá todo mundo perdoado, esquece tudo, passa uma borracha, ó, você tá deixando no mínimo uma desconfiança no ar, falando assim, ó, então se o militar não quer que o sequestrador seja punido é porque ele também deve ter feito muita cagada aí, então, querendo botar uns panos quentes. Pra mim, isso aí foi a pior borrada. Fora que todos esses criminosos aí que estavam foragidos foram voltando pro Brasil e deu no que deu, chegamos onde chegamos. Então, pra mim, isso aí foi uma das maiores burradas. Tem muita gente que fala que uma das burradas foi que os militares abandonaram a parte da guerra cultural, deixaram os comunistas se infiltrarem nas faculdades, nos meios de comunicação, nas igrejas e tal. Mas é um negócio meio complicado, assim, eu acredito que... Tudo bem, pode ter tido essa omissão aí e tal, mas o que eles iam fazer? Agora, analisando depois que passou tudo, é muito fácil. Agora, na época, eu acredito que fica muito complicado você entender essas manipulações e tudo que está ocorrendo, mesmo porque a gente estava vivendo sobre... na Guerra Fria. Você tinha muitos serviços de inteligência, muita contra-informação, inteligência e contra-inteligência a todo vapor, você tinha informações conflitantes, você tinha comunistas conseguindo tomar o poder de forma... por meios armados em vários países pelo mundo, muita influência dos agentes soviéticos em todos os países aí para tentar infiltrar o comunismo, você tinha representantes da Internacional Comunista no Brasil, então você tinha um período muito complexo para você ter uma ideia que... ali para a década de 90 que caiu o muro de Berlim, que dividia a Alemanha entre Oriental e Ocidental, entre capitalista e comunista. e o regime militar brasileiro acabou em 85. Então você estava num momento muito complicado, e aí a ação dos militares foi justamente, na minha cabeça aqui, para apagar o foco de incêndio, qual que era o maior risco que eles entendiam, muito porque, a gente tem que analisar também, muitos desses militares da época, eles tinham convivido com o sistema comunista na Europa, porque você tinha ali o término da Segunda Guerra Mundial em 45, então o negócio estava fresquinho na memória, tudo que um poder comunista pode fazer num país. Então talvez na cabeça deles o que? Pô, os caras vão tomar o governo aí na base da arma, das armas, e a gente está lascado, vamos impedir isso aí. Então o foco principal dos militares era justamente interromper isso aí, e jogar um banho de água fria nesses focos aí, nesse foco de incêndio inicial. Então na minha cabeça, sim, todas as ações que os militares tomaram foram necessárias, inclusive a instituição do AI-5, sim, porque você tem que resolver o problema, tem que resolver o problema. Aí, vamos falar que eles eram, Olavo de Cavalho fala muito disso, que os militares eram postos ativistas, e eles acreditavam na tecnocracia, colocam pessoas técnicas em determinadas áreas e tal, eu não acho errado, no atual conjuntura em que estavam vivendo, que o negócio era resolver o problema. Você vê agora com o Jair Bolsonaro como ele não consegue resolver nada, dependendo do legislativo. Você vê que os caras ficam botando empecilho toda hora e não conseguem resolver o problema, e o problema na época do regime militar era grave, não dava para ficar tendo discussãozinha, não, ideológica aqui de um lado para o outro, não. O negócio era resolver o problema, e foi isso que fizeram. Então, concluindo, eu achei muito bem feito o documentário, eu só achei que essa opinião está conflitando com a minha opinião a respeito disso tudo. Mas o importante é isso, o importante é mostrar uma segunda versão a respeito de tudo que ocorreu, tirar esse discurso homogêneo que predominou das esquerdas, narrando a história do jeito que elas bem entenderam. Você tem aí a narrativa dos perdedores no campo armado, e na minha opinião os vencedores no campo ideológico, e o que cabe a nós agora é trabalharmos nessa parte ideológica, mostrando que, opa, não foi bem assim. Mesmo porque não é tão difícil, porque os próprios comunistas falavam qual era a intenção deles, que era substituir o regime militar pela ditadura do proletariado. Então, eles mesmos falam isso e agiam para fazer isso. E ainda você tem gente que defende o sistema comunista e fala que, não, não era bem assim e tudo mais. Então está aqui a minha opinião a respeito do documentário. Forte abraço e até a próxima.